A Ucrânia mais próxima da União Europeia. O acordo de associação, rubricado esta sexta-feira em Bruxelas, inclui um ambicioso capítulo comercial que cobrirá todos os domínios do automóvel à agricultura, passando pelos investimentos e pelos serviços. Para já, não se trata de uma assinatura definitiva, mas sim de um gesto de boa vontade para manter a Ucrânia na via pró-europeia, afestando-a assim de Moscou. Para Kiev trata-se de um quadro único para avançar com reformas complementares na Ucrânia. Antes de mais, estamos a falar do caminho que foi definido com os nossos parceiros e de todas as suas áreas de ação. O acordo de comércio livre, o acordo de associação, os temas relacionados com a ajuda macroeconómica e financeira e outros. A União Europeia está preocupada com o destino de Yulia Timoshenko na oposição, condenada em outubro último por abuso de poder, um ato que Bruxelas considerou político. O vice-presidente do partido de Timoshenko apoia o acordo, mas não acredita que ele chegue a bom porto. Para o governo é um teste. É o momento da verdade, tendo em conta que o presidente é no Covid, e o governo estão constantemente a dizer que são pela integração europeia. O acordo de associação é um passo fundamental. Agora, rubricadas que estão 160 das 1.700 páginas do texto, o acordo propriamente dito não deverá ser oficialmente assinado antes de vários meses, eventualmente não antes das legislativas ucranianas de outubro.